A nossa santa de hoje é conhecida por sua hospitalidade e fé. É patrona das cozinheiras e das donas de casa. Me acompanhe neste vídeo e vamos conhecer a história de Santa Marta de Betânia, irmã de Maria e de Lázaro, mencionados no Novo Testamento em relação de extrema proximidade e amizade com Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JPJúnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Betânia era uma pequena cidade da antiga Judéia, localizada a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e vizinha de Betfajer. Hoje, Betânia é conhecida como Azarié ou Atezariá, onde, ainda nos dias atuais, se pode ver as ruínas do túmulo de Lázaro e da casa em que ele vivia com as suas irmãs, Marta e Maria. A cidade é bastante conhecida nas Sagradas Escrituras, tendo sido visitada por Jesus, sendo para o Senhor um local de descanso e de tristes recordações. Haja vista que foi ali que Jesus chorou, conforme está em João capítulo 11, versículo 35. Mediante a morte de Lázaro, um grande amigo seu, que alguns, inclusive, identificam como sendo o discípulo amado e o verdadeiro autor do quarto evangelho. Como falei, Marta era irmã de Maria e de Lázaro, conforme está em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 39. Em João capítulo 11, de 1 a 5. Ela é uma personagem bastante curiosa para nós cristãos. Haja vista que, num primeiro momento, ela parece ser uma mulher que demonstra pouca preocupação em ouvir a palavra de Jesus. Enquanto sua irmã Maria se coloca aos pés do Senhor para ouvi-lo, Marta estava ocupada nos afazeres da casa, tendo, inclusive, reclamado ao Senhor que mandasse a irmã ajudá-la, conforme está em Lucas capítulo 10, versículo 40. Jesus, por sua vez, a repreende, dizendo, Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Porém, esta repreensão de Jesus não quis significar que o que Marta estava fazendo não tinha importância, mas sim que as coisas de Deus devem estar sempre em primeiro lugar. Por outro lado, quando lemos o Evangelho de São João, vemos um comportamento inverso das duas personagens de Lucas capítulo 10, versículo 38 e 42. Agora, é Marta que permanece sentada, desolada pela morte do irmão Lázaro, sepultado há quatro dias, enquanto Marta, mal tendo sabido da chegada de Jesus à cidade, corre ao seu encontro, conforme está em João capítulo 11, versículo 20. Nessas passagens, Marta torna-se um exemplo de confiança extrema no poder de Jesus, tendo, inclusive, dito a ele o seguinte, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei também, agora, que tudo o que pedires a Deus, Deus to concederá. João capítulo 11, versículo 21 e 22. Depois, é Marta quem vai até Maria e a chama ao encontro de Jesus, e diz, O mestre está aí e te chama, conforme está em João capítulo 11, versículo 28b. Quando estavam diante do túmulo de Lázaro, é Marta quem adverte Jesus que o corpo do irmão já cheirava mal, pois estava morto há quatro dias. Se tratava, pois, de uma morte real, e não de uma mera construção literária do evangelista, conforme João capítulo 11, versículo 39. Foi devido ao testemunho de fé de Marta e Maria, bem como do poder de Jesus Cristo, manifestado pela ressurreição de Lázaro, e muitos dos presentes neste evento, creram no Senhor, conforme está em João capítulo 11, versículo 45. Seis dias antes da Páscoa dos judeus, Nas vésperas de sua paixão, Jesus encontrava-se novamente na casa dos seus amigos, conforme está em João capítulo 12, versículo 1, aos quais amava singularmente, conforme está em João capítulo 11, versículo 3 a 5. Ali, enquanto Maria permanecia aos pés de Jesus, ungindo-os com óleo perfumado de bálsamo, e enxugando-os com os cabelos, Marta faz o papel de diaconisa, ou diacólita, se assim preferirem. Enquanto todos banqueteiam em honra a Jesus, ela servia aos convivas, dentre os quais se encontrava o ressuscitado Lázaro, a quem os chefes dos judeus também procuravam matar, por causa do grande número de convertidos a Cristo. conforme está em João capítulo 12, versículo 1 a 10. Nem de Lázaro ou de Marta e Maria, os evangelhos se ocupam de descrever o destino, fazendo-nos contar, a partir dos eventos narrados, com a tradição dos primeiros cristãos, e descrevem Marta no número daquelas mulheres que se dirigiram ao túmulo de Jesus para ungir o corpo depois do seu sacrifício no Calvário, conforme está em Lucas capítulo 23, 55 e 56. Depois do evento de Pentecostes, no qual teria estado presente junto a Maria e Lázaro, Marta teria ido com os irmãos pregar o evangelho em Chipre, onde Lázaro teria sido feito bispo e onde os três teriam falecido. Outras fontes também nos informam que os três irmãos teriam ido depois para a região da Provença, a França, sendo que na cidade de Tarascon, Santa Marta teria derrotado um demônio em forma de dragão, sendo, por isso mesmo, representada na iconografia com um dragão aos seus pés. Nesta cidade francesa, as relíquias de Santa Marta teriam sido encontradas no ano de 1187, onde, alguns anos depois, em 1197, foi construída uma igreja para custodiá-las. Santa Marta de Betânia, cuja festa é celebrada no dia 29 de julho desde o ano de 1262, é considerada patrona das cozinheiras, das serventes, das donas de casa e dos hoteleiros, além de ser para todos os cristãos o exemplo daquela que serve a Cristo. Pedimos, por isso, especialmente no dia de sua festa, sua intercessão junto de Deus, a fim de que lhe imitemos as virtudes e sejamos autênticos servidores do Evangelho. Por isso, oremos. Ó Pai, como ensinastes à vossa igreja que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e ao próximo, concedei-nos a exemplo de Santa Marta praticar obras de caridade para que sejamos contados entre os benditos do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, como sempre, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. Santa Marta de Betânia, rogai por nós. Amém.